Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um acidente envolvendo um caminhão de transporte de verduras provocou a morte de uma pessoa na RJ 116, na altura do quilômetro 32, na localidade de Taboado, em Cachoeiras de Macacu. O acidente aconteceu por volta das 13h40 desta quinta-feira. O veículo caiu no Rio Macacu, ainda de acordo com o 6º Grupamento de Bombeiros e a Rota 116, outra pessoa que estava no veículo sofreu ferimentos moderados e foi assistida pela equipe do SAMU. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br. E aí